Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Vocês gostando do vídeo aí dá aquele likezinho né, gostando dos vídeos do canal, se inscreve no canal né Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, senão vocês não vão ser notificados com os vídeos novos que estão sendo lançados Valeu galera, mostrando pra vocês aí ó, hoje é meu primo que tá trabalhando aí na Sunny e eu tô no caminhão Eu tava na reta escavadeira, naquele terreno que a gente tava entregando, uns bloquetes lá que os calceteiros tiveram que ser trocados né Os caras saíram, não deram satisfações nenhuma, aí botamos outra equipe lá, essa semana eu acho, essa semana ou semana que vem eles entrego Vou ter outros detalhes pra fazer lá Mostrando aqui ó, limpando aquele terreno onde que eu encontrei a cobra coral O trator de esteira fez os montes aqui né, de terra com mato E eu tô fazendo a retirada deles aqui lá pro, pra parte dos fundos do terreno Aí depois eu mostro pra vocês aonde que tá sendo jogado isso pra, pra escavadeira depois espalhar Valeu galera, aí vai, conforme o serviço sendo desenvolvido aqui Eu vou mostrando pra vocês aqui, valeu Um abraço aí, daqui a pouquinho eu tô de volta hein Valeu galera, dando continuação ao vídeo aí, mostrando pra vocês né Tô depositando esse material aqui atrás do terreno No local aqui onde que, onde que é o final do terreno aqui né Tem um, uma base baixa aqui Esse material eu tô colocando aqui ó Tá tudo acumulado nessa beirada aqui Pra depois a escavadeira vir, espalhar isso aqui pelo buraco que tem ali atrás E deixar na altura certa aqui pra eu poder ir passando por cima Viu, enquanto isso tá, tô acumulando esse material aqui Aí quando não der mais pra mim colocar material aqui eu chamo a escavadeira Ela vem aqui e faz o serviço, valeu Daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês aí Hoje eu tô com R$580 né Meu serviço lá do, do piso Deu uma parada lá pra terminar Esperar uns tentos chegar Pra fazer a substituição Valeu galera Daqui a pouco eu volto aí com mais um pedaço do Do vídeo aí Um abraço Olha aí galera Tô vindo aí finalizando o vídeo Mostrando pra vocês aqui ó Serviço como que fluiu hoje o dia né Foi retirado aqui 90% dos materiais aqui Só ficou um pouquinho ali e um pouquinho ali Entendeu? Deve dar umas 6 viagensinha Entendeu? Mas pelo dia hoje já parou Escavadeira ali, o caminhão junto Tem um rapaz roçando também Valeu galera Mostrando pra vocês aí Se vocês gostaram do vídeo Dá aquele likezinho Aquela curtida Entendeu? Podendo Se inscrever no canal Eu agradeço muito Mas vocês se inscrevem Se vocês gostarem Entendeu? Se gostar, achar bacana Pô, vou dar uma força Pô, eu agradeço muito Aceito aí Se vocês se inscreverem Eu agradeço muito mesmo E não esqueça de assinar lá O sininho de notificações Que é muito importante Valeu galera Um abração aí Do seu amigo Carlos Maggioli Tchau 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 Obrigado.